O que é isso? O que foi? Gente, o que é que tá acontecendo? Ali? Oxi! Gente, nós estamos indo pra onde? Pra que tapou meu rosto? Ai meu Deus, tem duas pessoas aqui. Oi! Olha aqui, se eu tô aqui porque eu roubei um bolinho a mais da cantina da prisão... Eu tô aqui por causa do Marquinhos. Tá, vê se eu entendi. Você precisa da minha ajuda pra prender o Marquinhos. Em troca, eu ganho a minha liberdade? Nossa, o governo tá mal, hein? Precisando de presidiário pra ajudar... Não, não, tô reclamando. Eu topo, eu topo. A gente vai buscar meus outros dois ajudantes? Quem? Mentira! Ele também vai! Eita, um xandão. A gente tá de volta. Eu não chorei na nossa despedida não, xandão. Ah, não me errei. Tá quem é que chora em despedida de presidiário, né, Cleiton? Tá, mas já que a gente vai trabalhar pro governo, a gente precisa ter um treinamento, né? Um ruio... Ah, a gente vai? Então bora. Não, atirar a gente sabe. Isso aí tá de boa. Bora, vamos aprender a lutar. Que vocês lembram o mico que a gente pagou em Taiwan, né? Bora, xandão! Ai... Ai, gente, eu amei esse negocinho no ouvido. Fala aí, Cleiton. Ai! Não grita! Gente, que chique! Ó, eu entendi roupa. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde. Tira a mão daí, Cleiton. Finge um costume. Tudo bom. Bora, passa as coisas da missão aí e vamos pegar o Marquinho. Gente, o Marquinho é chefe de um cartel de... Internacional. Ele não era da igreja? Tá, aí nós três vamos se infiltrar lá pra conseguir informação pra vocês. É isso. Por favor. Eu não posso emprestar minha caneta pra vocês, sabe por quê? Porque essa caneta é uma caneta especial. Se eu tirar a tampa dela e apertar um botão, o planeta inteiro explode. Vamos apertar? Vamos! Eu consigo tranquilamente. Eu fiz teatro na igreja, assim, eu consigo. Agora o Cleiton e o Xandão... Não, gente, né? Que é aquilo. Vocês não têm o dom do teatro, entendeu? Só o negócio. Onde é que fica o cartel? Dá pra ir de metrô, essas coisas? Ai, na Amazônia. Misericórdia só de lembrar aqui que a gente não tem uma boa história com floresta. Não sei se você tá sabendo. Enfim, vamos lá. Viu, agente? Esse quartel, ele é perigoso? Ah, é um dos piores do mundo? Ai, Cleiton, Xandão, lembra quando derrubaram o nosso avião? Longa história, vixe. Viu? Por que o helicóptero parou? O quartel de drogas não tá a 50 quilômetros ainda? Ah, vai deixar a gente aqui. Não, me empurra. Eu não vou pular agora. Não! Misericórdia. Gente, olha, olha. Fiquei até... Ai, vocês estão bem, Cleiton, Xandão? Ai, gente, vamos lá procurar esse cartel de drogas logo. Se vocês soubessem a raiva que eu tenho de mato, fica tudo me pinicando. Gente, não foi aqui que a Anitta fez aquela música da Stephanie? É da Stephanie. Vai, Cleiton, Xandão. Eu não vou, não. Cleiton, Xandão. Olha ali. Uma onça. Gatinho, gatinho bonitinho. Carinho, carinho. Isso, gente. Ela tá gostando do carinho. Não arranca o meu braço, tá bom? Gente, ela dormiu, bora. Gente, uma cobra. Ai, meu Deus. Me dá essa flauta, Cleiton. Me dá flauta. Ai, meu Deus. Vamos chegar no... Ali, gente, o cartel de droga. Vamos. Olá, boa tarde. Calma. Não atira, moça. Se for atirar, atira no Xandão. Ai, desculpa. Oh, legal, hein? A gente sai de uma cadeia pra entrar em outra. Pelo menos a outra tinha shampoo. Viu? Menino? Ou? Sei. Você. Chama lá o Marquinho. É amigo nosso. Tu vai ter problema comigo, hein? Oi, Marquinho. Quanto tempo... Ai. Tá besta? Amigo, eu e o Cleiton, a gente veio trabalhar com você. Fazendo as dorgas e afim. Como é que a gente fugiu? É, fugindo. A gente não fugiu uma vez? Fugiu de novo. Como eu te achei? No Face. Não foi no Face, Cleiton? Foi no Face. Isso, solta a gente, Marquinho. Obrigada. Já já se apresenta tudo pra gente. Cleiton, Xandão, tamo dentro. Ô, Marquinho, deixa eu perguntar. É aqui que vocês fazem todo tipo de droga, né? Não, não quero não. Eu sou crente. O Cleiton também não quer não. Solta isso. Viu, Marquinho? O que tem ali naquela porta, hein? Não pode entrar. Tá bom. Pois é lá que a gente vai entrar, Cleiton e Xandão. Tá bom, vai lá. A gente fica aqui trabalhando um pouquinho. Nas coisas. Cleiton, Xandão, vem cá. A gente precisa dar um jeito de entrar ali dentro. Eu acho que é ali que tá os planos dos esquemas que a gente precisa mandar pro governo. Como a gente vai distrair eles, Cleiton? Do jeito que a gente sabe fazer, né? Atenção, todo mundo. Vamos lá. Marquinho, olha pra lá. Vocês olham pra lá. Cleiton, Xandão, bom e não abre a porta. Gente, olha pra lá. Vocês dançam pra lá. Cleiton, Xandão, acelera isso pra cá. Rápido, gente. Abre a porta antes que termine a música. Fala aí. Vai, gente. Abre o portão até que o Marquinho chegue. Abre aí, Cleiton. Misericórdia. Meu Deus. Não empurra, Cleiton. Gente, esse túnel vai dar onde? Gente, eu tava pensando aqui. Quando será que eles construíram isso aqui? Porque tá no meio do mato. Gente, o que eles estão fazendo aqui embaixo, meu pai? Ah, tem que postar. Meu Deus. Gente, o Marquinho. Corre. Jesus amado. O Marquinho vai matar, gente. Pera aí. Eu não vou descer aí, não. Ah, vai você primeiro então, Cleiton. Eu não vou. Gente, isso vai dar merda. Eu tô falando. Isso foi um dinossauro? Ai, gente. Não tem um sinal aqui embaixo. A gente tá sozinho. É, não dá pra gente voltar agora. Que o Marquinho vai estar esperando. Então vamos se adiantar pra cá. Quem vai na frente? Gente, eu não vou. Vai você, Cleiton. Não é um xandão, nem mim. Não me empurra. Gente, é claro que aquilo não era um dinossauro. Pelo amor de Deus, né, gente? Eles fumiram há muito tempo. Olha, tem umas anotações aqui. É do Marquinho. Eu conheço essa letra feia dele de longe, gente. Gente, eu acho que o negócio do cartel de drogas era tudo um disfarce. O Marquinho tá tentando chegar no centro da terra. Agora me fala, pra quê? Tá tentando chegar lá embaixo. Gente, tem uma canoa aqui. Vamos pegar e ver onde vai dar, então. Lembra quando a gente pegou aquela canoa e apareceu um nhacaré? Gente, eu não tô enxergando mais nada. Tá acelerando aqui, né? Meu Deus, gente. Se segura. Que nós vamos cair. Ai, meu Deus. Eu tô até rodando, olha. Tô nem... Eu tô vendo dois Cleiton, dois Xandão. Tá tudo... Ai. Ó, gente, tem uma luz ali. Vamos lá ver o que que é. Vamos lá. Ai! Não pisa no meu pé, Cleiton. Ai, foi o Xandão, desculpa. Essa umidade me dá uma alergia, gente. Gente, filma isso pra ganhar like no Insta. E eu achava que se eu cavasse pra baixo, eu ia dar na China. Olha. Mas aí, como é que a gente vai voltar? Vamos dar uma volta e tentar achar uma saída, gente. Cleiton, Xandão, dá um... Esses matos aqui. Que bom! Cleiton, Xandão, não se mexe. Eu vi na internet uma vez que se você não se mexer, eles não te comem. Ah, eu vou saber, idiota. Eu nunca tive tempo de testar. Vai saindo de fininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, né? Que funcionou. Meu Deus, onde a gente veio parar, cara? Gente, aqui tem uns matos esquisitos, né? Que fica se mexendo. Eu... Gente, socorro. Esse matos aqui tá me engolindo, Cleiton. Xandão, faz alguma coisa. Vocês não tacaram fogo na floresta, não, né? Deixa a Luiz Amel saber disso, pra ver se ela não vai te pegar, tá bom? Ai, meu Deus, esse tiranossal tá vindo. Vamos... Olha ali, gente, lá longe. Eu acho que a gente consegue subir se a gente for pra lá, tá vendo, ó? Ai, mas tá tão longe. Você preferia eu ficar aqui, Xandão? Ah, entendi. Então vamos. Misericórdia. Gente, não vou mandar por aqui, não. Vamos achar outro caminho. Acho melhor a gente voltar. Ai, minha vertigem. Misericórdia. Não. Também não vou passar aqui, não. Volta. Menos mal, né, gente? Menos mal. Vamos indo por aqui. Misericórdia. É, chegamos. Tem um elevador aqui. Ai, que prático, gente. Vamos subir, então. Entra aí, Cleiton. Vem, Xandão. Quem peidou? Gente, a gente saiu no mesmo lugar. Cadê o Marquinho? Cadê todo mundo? Sumiram. É o que eu tô te dizendo, né, Xandão? Foi aí que a gente subiu de elevador e veio parar no mesmo lugar. Foi, o Marquinho sumiu. Gente, não sei o que ele tava fazendo, mas ele queria chegar no centro. Da Terra. Vai entender. E a gente vai fazer o que até ele aparecer de novo? Mas vamos esperar, né, fazer o que? E aí Tchau. 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 A gente vai de carro? Aham. É menos de um quilômetro, vamos andando. Eu fiz curso pra investigação no atletismo. Bora, um tchau logo. Ai, um gol. Por que isso é útil? Pra que você não vou tocar nisso aí, não? Então, eu achei isso na casa do Laverão, posso ficar com ele? Não. Esse é o último, você já disse isso cinco vezes. Estamos procurando pelo senhor. É... Qual a minha mão do seu marido? Você esqueceu? Deixa eu pedir o desafio de você. Esqueci, tá bom, desculpa, eu tenho problema. Não, desculpa. Qual era a placa do carro? É sério que você acha que eu vou me lembrar? Ai, Paulo, às vezes eu acho que eu tenho problema, viu? Meu nome não é Paulo, e eu tenho certeza que você tem. Pra abrir a passagem secreta? Ai, eu não consigo. A gente vai morrer. Calma, relaxa. É o veneno tudo que existe em três passos pra sair de uma situação desinspiradora. Primeiro, respire fundo. Agora diga, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ótimo, esse é o espírito. Agora, a pior claridade está na minha bota à direita. O seu filme tá falando só antes. Esse negócio aí é de anime? Ah, sim, Naruto, você gosta? Vocês viram pra criança, Adolfo não devia ver essas porcarinhas. Desculpa, delegado, eu realmente não consegui salvá-lo. E aí E aí Ele pega tudo certo. Ele busca o papel. Eu realmente vejo conhecimento. Olha só o máximo deίας, eu tenho certeza que você vai programme. Tchau.